Fala meu amigo, fala torcedor rubro negro, bom dia para você que está chegando com a gente, bom dia para você que está comigo aqui. Informação bombástica, hein? O Marcos Braz admite que o Flamengo pode ter um reforço bombástico no ano de 2023 para poder jogar o Mundial, caso o Flamengo seja campeão da Taça Libertadores da América. O dirigente do Flamengo admitiu projeção de até quatro reforços caso o clube consiga o título da Taça Libertadores da América ainda neste ano. E aí, quem seria esse reforço bombástico que está sendo prometido pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz? Você que está comigo, você que está com a gente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal porque eu estou chegando para vocês com um mundo, um mundo de informações, meu companheiro e minha companheira, meu amigo e minha amiga de arquibancada do Maracanã. O Marcos Braz, né, que está aparecendo aí em vários podcasts agora, é período eleitoral, a gente entende, ele tem que aparecer também, foi assim nas outras eleições, ele tem prometido para o ano de 2023 um reforço muito acima da média, tá? O Flamengo que nos últimos dias conseguiu a classificação para as finais da Taça Libertadores da América e da Copa do Brasil e, mesmo com a temporada ainda em andamento, admite que já está de olho, Marcos Braz, já está de olho em reforços para 2023. Em participação no live no canal do Benja, na quinta-feira, dia 15, né, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, admitiu que o rubro-negro já negocia com alguns nomes no mercado da bola e que um dos nomes é muito, muito acima da média. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, quem seria esse jogador muito acima da média que o Marcos Braz está prometendo? Aí ele foi questionado, né, pelo apresentador Benjamin Bach, o Benja, como é conhecido, tive a oportunidade de conhecer, assistir o jogo, aquele jogo que classificou o Flamengo para a semifinal, né, da Libertadores, né, aliás, para as finais da Libertadores, né, o último jogo foi até no Maracanã, o Benja corintiano, mas um cara sempre muito honesto e muito maneiro, aliás, para falar bem a linguagem do Carioelco, o Benja é um cara maneiraço, né, ele até listou um pouco dos paulistas, porque nem todo paulista é maneiro, mas, enfim, o Benja é maneiraço. E aí o Benja, ele questionou o Marcos Braz sobre a veracidade, né, que haveria uma contratação bombástica no Flamengo em 2023, e o Braz admitiu, meus amigos, mas colocou a conquista da Libertadores como uma condição preponderante para essa contratação. Abre aspas aí para o Marcos Braz, ó, o Flamengo, caso seja campeão da Libertadores, disputará o Mundial em março de 2023, com as janelas de transferência abertas, né, nada mais natural e plausível é que, nas janelas, a gente se reforce ainda mais, como o Flamengo vem fazendo desde 2029, o céu é o limite, explicou o Marcos Braz. Porém, né, porém, o Benjamim ficou descontente com a resposta e disse o seguinte, questionando ainda mais, Braz, mas a informação que eu tenho é a seguinte, que virão três ou quatro jogadores na janela, só que um será uma porrada, uma contratação bombástica. É verdade ou é mentira, Marcos Braz? E aí o Braz foi lá e confirmou. O nosso pensamento é que seja isso aí. Se eu vou conseguir efetuar ou não, é uma outra situação, mas a gente quer três jogadores e um que seja muito acima da média, que seja um jogador de referência mundial, disse o Marcos Braz. E aí, torcedor rubro-negro, quem seria essa contratação de nível mundial que o Marcos Braz está prometendo para 2023? Porém, ele condicionou essa grande contratação ao título da Taça Libertadores da América. Alguns jornalistas e youtubers falam que pode ser o Neymar, tendo em vista que após a Copa do Mundo ele não deve ficar lá na França. Outros já sonham mais alto, dizendo que pode ser o Cristiano Ronaldo, porque o Marcos Braz já se encontrou com a mãe do Cristiano Ronaldo em Portugal. E você, acha que é quem, meu irmão? Eu admito para você que eu tenho uma certa desconfiança de que possa ser o Menino Ney. Já pensou, meus amigos, um ataque com Pedro Gabriel, Menino Ney, Arrascaete e Everton Ribeiro? Aí fica ruim de segurar. Você que está com a gente, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. É muito importante para o nosso crescimento, muito importante mesmo. Então, se você viu esse vídeo aqui do JS Inflar, por gentileza, senta o dedo no like aí e faça com que as nossas informações cheguem a muito mais rubro-negros. Tamo junto e misturado. Eu sou o Jonas Stelmer, esse é o canal JS Inflar. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Até lá. Forte abraço. Valeu.